Olá, meu nome é Ula, tenho 29 anos e sou doutorada da EBAPI, venho da Polônia. Cheguei aqui para fazer mestrado primeiro e depois fiquei para fazer doutorado. Escolhi a escola porque foi recomendada para mim como a melhor instituição brasileira para fazer pesquisa. E gostei muito da mente da escola, que é bem internacional. Eu venho do background totalmente diferente, me formei primeiro na literatura espanhola, mas a diversidade da escola que é importante e é o melhor da escola para mim. Também os professores são muito bons. A escola promove a participação nos projetos internacionais e também nos projetos brasileiros aqui. A gente tem um laboratório na favela da Maré, por exemplo, e enfim, uma escola que recomendo muito.